É o Elíptido de Mandela Ai, respeita carralho Esse é o DJ Kota original DJ Kota original Vici a Duda do Jove DJ Kota original Vici a Duda do Jove Vici a Duda do Jove Vici a Duda do Jove Vão nas vagabundade Vão nas vagabundade Piraia do Jove Vão nas vagabundade Vão nas vagabundade Vão nas vagabundade Piraia do Jove Piraia do Jove Piraia do Jove Vão nas vagabundade Vão nas vagabundade Vão nas vagabundade Piraia do Jove Piraia do Jove É o DJ Kota Que vai comer sua buceta É o DJ Kota Que vai comer sua buceta A onda da balinha Vem e desce com a buceta A onda da balinha Vem e desce com a buceta A bota da balinha, vem de 15% A bota da balinha, vem de 15% A bota da balinha, vem de 15% Aê, respeita carralho Esse é o DJ Conta Original DJ Conta Original, viciar Duda do Job DJ Conta Original, viciar Duda do Job Viciar Duda do Job Vão passepar capital, viciar Duda do Job Vão passepar capital, vikarei A do José Vão passepar capital, vikarei A do José A do José A do José A do José É o DJ Conto que vai comer sua buceta A onda da balinha vem e desce com a buceta A onda da balinha vem e desce com a buceta É o hino dos baile no Mandelão